Por essa eu não esperava encontrar o pateta com pateta com os três patetas. Eu sou cinco patetas. Cinco patetas na tela dos brinquedos. Ah, gente, é demais, viu? Agora, se você não quer dar uma de pai pateta, você vem pra cá e compra bastante. Porque o preço tá legal e a facilidade em cinco vezes, né? Cinco vezes, cinco chequinhos. Imagina se você vai perder. Ó, Papai Noel existe, viu? E existe mesmo. Aqui tem muita variedade com preços pequenininhos. Só que pro Papai Noel chegar bonito na sua casa, você vai ter que montar aquela árvore legal. E você pode comprar ela aqui na tenda dos brinquedos com preço bom. Essa é uma árvore de 1,20m. Ela tá custando R$ 13,90 sem os enfeitos. Mas os enfeitos você pode encontrar aqui e são vendidos separadamente, tá? Vem cá, deixa eu te mostrar. Caixa de luzinha, ó, sem lâmpadas. Por quanto, Felipe? R$ 2,99, né? R$ 2,99. Muito barato. Se você comprar mais de R$ 100,00, você ganha uma caixinha dessa aqui com 50 lâmpadas de brinquedo. Então ainda incrementa mais a árvore, né? Claro que você vai comprar, vai comprar bastante, porque Papai Noel tem que ter aquele sacão cheio de brinquedo. Ó, patins in line, gente. Esse daqui tá custando R$ 19,99. Pro pequenininho, você pode levar um desse daqui, que custa R$ 9,99. E aí você aproveita, já que é um de patins, e leva, olha, o taco de hockey. Custa R$ 4,90 e ainda vai o disquinho pra eles brincarem bastante. Aproveita, olha, de segunda a sábado, das 10h da manhã às 10h da noite. No domingo do meio-dia, às 8h, no Shopping Lar Center, em frente ao Parquinho Shopping D, segundo piso Loja 2001. Telefone 6950-5601. É isso aí, cinco vezes. Vem. Vem, vem, vem. Não dá uma de pai para casa. Vem, vem, vem.